Música Oi pessoal, aqui é a Laís do canal Entre Histórias. Tudo bom com vocês? Hoje nós temos um vídeo resenha. E o livro é uma obra que eu recebi em parceria com a editora Paulinas. Por sinal, vou deixar aqui embaixo para vocês as redes sociais deles, para vocês conhecerem essa editora, que é puro amor, gente. É realmente incrível o cuidado que eles têm com as edições. É muito, muito bacana. E um livro que eu recebi deles em parceria e eu li recentemente, na verdade já faz pouco mais de recentemente, foi o livro Meu Nome é Merian, Condenada à Morte por Ser Cristã. Eu cheguei a postar foto no Instagram, no Facebook, desse livro quando eu estava lendo. E quando eu terminei, eu achei ele simplesmente sensacional. E eu precisava compartilhar com vocês, aliás, eu precisava compartilhar com todas as pessoas sobre esse livro, sobre essa história. Quando eu ganhei ele, eu mostrei para vocês no nosso instante, eu achei ele super interessante. E quando eu li, eu só pude dizer que realmente se comprovou todas as minhas expectativas. Na verdade, eu acho que passou, sabe? Esse livro é super fininho, olha aqui, para você ter uma noção. e ele é curtinho, em tamanho. Ele tem 158 páginas, tá? Ele foi escrito pela Antonella Napoli, eu acredito que seja assim, que se pronuncia o sobrenome dela. E é meio que um livro reportagem, meio biografia. Esse livro conta a história da Merian, ela vive lá na região do Oriente Médio, Sudão, onde as mulheres, elas têm todo, tem toda uma cultura em cima da mulher e de como ela deve ser e como ela deve agir e a religião que deve seguir. Só que acontece que a Merian, ela é cristã. E ela é cristã desde novinha, a mãe dela já era cristã. Ela não segue a religião do país, mas ela nunca seguiu a religião do país. E ela se casa com um homem que também é cristão e que ele é naturalizado em outro país também. Eles têm filhos e, na verdade, ela tem um menino. E quando ela está grávida de outra criança, aparece um homem dizendo ser o irmão dela e que, na verdade, ela cometeu um crime de apostasia, que ela negou a fé dela, que ela negou a família. Só que, primeiro, ela diz que nunca viu esse homem na vida, ela não conhece, ela foi criada só pela mãe e, na verdade, o Sam parece ter uns interesses aí comerciais e políticos e por isso que ele inventou essa história. Só que acontece que o crime de apostasia é condenado à morte. Eles dão outro nome pra ela, diz que Merian não é o nome dela e ela é presa e ela passa por muitas torturas e ela está grávida e ela tem a filha na prisão. E você acompanha todo o sofrimento da Merian, você acompanha toda a luta dela e da família fora e dos outros governos tentando ajudar, porque se tornou, assim, um caso de repercussão mundial. ONGs tentando ajudar a própria jornalista Antonella, junto, tentando ajudar ela a participar disso tudo e se envolveu muito. E a luta, e quando achavam que ia dar certo e não dava, sabe? Quando você dá um passo pra frente, mas parece que dois estão pra trás e você vê toda essa agonia, mas principalmente, você vê algo muito singelo, que é a fé da Merian. Ela tem uma fé em Deus inabalável, ela sabe que não importa o que aconteça, Deus está com ela. e ela não nega a fé dela em momento algum, porque se ela dissesse que não, beleza, ela não era cristã, ela era dessa, da outra religião, ela se enganou, tudo acabava, sabe? Era só ela negar a Jesus. Só que isso pra ela é algo que nunca nem passou pela cabeça dela, nem da própria família, nem do marido. Então isso é muito bonito, a fé dela. E é o que eu falei quando eu ganhei esse livro, eu já imaginei, assim, a fé, ela é algo muito impressionante. E será que se a gente estivesse no Gadela a gente faria a mesma coisa? Como muitos de vocês sabem, eu sou cristã, eu acredito muito em Deus, eu acredito muito na Bíblia, e isso é o que rege a minha vida, na verdade. Mas às vezes a gente fica pensando, com tantos cristãos que vêm sendo mortos mundo afora, famílias sendo perseguidas, se fosse a gente, será que a nossa fé se abalaria? Porque a da Merian não se abalou. E a de tantos outros cristãos aí pelo mundo não se abalam. E isso é algo muito lindo, porque quando Jesus deu a vida pela gente, ele também não se abalou. Ele foi em frente. Então, é algo muito bonito, principalmente pra quem é cristão, realmente tem um significado todo especial. Mas pra quem não é cristão, quem talvez não acredite nisso, também tem algo especial nesse livro, porque mostra a persistência, a força de uma mulher. aliás, aí é um livro também muito bom pras mulheres, né, que são feministas, que acreditam na igualdade, no poder da mulher, assim como eu acredito. Então, eu acho que também é muito interessante, mostra o poder de uma mulher, a Merian. Ela não foi atrás, ela foi até o fim no que ela acreditava. E se ela conseguiu vencer tudo isso, o que aconteceu, só você lendo o livro pra saber, eu não vou dar spoiler aqui, mas é uma super dica. Merian, condenada à morte por ser cristão. Então é isso, pessoal, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês na descrição, as redes sociais da Editora Paulinas. E eu também quero saber a opinião de vocês, tanto sobre livros, com esse cunho, né, sobre a Merian, se vocês já leram alguma coisa, sabem do caso, deixem aqui. E sobre fé, o que vocês acham sobre fé e acreditar em algo de tal maneira, você não arredar o pé de jeito nenhum. Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber a opinião de vocês. E se vocês já leram esse livro, se já leram livros semelhantes, com certeza vai ser muito bacana dividir aqui a opinião com vocês. Se gostou do vídeo, dá aquele joinha que ajuda muito o canal a crescer, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos fãs de leitura, pra que também venham fazer parte desse nosso universo, dessa nossa família literária. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.